No capítulo de ontem, de vacina da evolução científica ao ceticismo populacional, a gente abordou aqui a preocupação das autoridades com a cobertura vacinal do país. Com milhares de pessoas deixando a responsabilidade de lado, doenças que haviam sido erradicadas voltaram a circular por todo o continente americano. Mesmo quem não pega essas doenças está em risco por causa das consequências disso no sistema hospitalar. É o que você acompanha no último capítulo da série produzida pelo Guilherme Oliveira. Em razão da baixa cobertura vacinal, estamos na iminência de surtos de doenças que poderiam ser prevenidas por imunização. O alerta, que é o maior em 30 anos, foi feito no ano passado pelo Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Por aqui, o governo federal até conseguiu avançar na imunização infantil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Após campanha, o Brasil deixou de estar entre as 20 nações a nível mundial, com mais crianças não vacinadas. Ao bom dia, ministra do governo federal, Nízia Trindade, que lidera o Ministério da Saúde, falou dessa vitória. Temos que cuidar para avançar, mas já podemos, de fato, comemorar com o país, como sociedade, essa importante conquista, porque nós tivemos um aumento na cobertura de 13 das 16 vacinas do nosso calendário de vacinação, fruto de um grande movimento, o Movimento Nacional pela Vacinação. Mesmo com o avanço, ainda falta muito para termos a cobertura vacinal que garanta a proteção necessária contra várias doenças. Reflexo disso foi a volta da circulação do sarampo, já que em 2016, o país chegou a ter um certificado de eliminação do vírus. Carla Domingues coordenava o Programa Nacional de Imunizações na época. Mas por que é importante ter uma certificação? Não é só um documento. A certificação é a forma da gente provar que aquele vírus não circula no ambiente e, principalmente, que nós temos as nossas crianças protegidas. A gente não vai ter mais morte de sarampo, sequela de sarampo. Sarampo é uma doença que, quando não mata, ele traz sequelas irreversíveis. Irreversíveis, muitas vezes, problemas pulmonares que eu vou carregar para o resto da minha vida, surdez, complicações neurológicas que vai afetar a criança, ter desenvolvimento cognitivo na escola. Então, é uma doença grave. O Brasil, após retomada da vacinação, está em processo de conseguir novamente o certificado de eliminação do vírus do sarampo. Mas outra doença que vem circulando com o maior fluxo no país, também por causa da baixa cobertura vacinal, é a coqueluche. O infectologista do Hospital das Clínicas e colunista da Rádio Bandeirantes, Evald Stanislau, fala dos riscos. Uma infecção bacteriana, que compromete a via respiratória, se caracteriza por uma tosse prolongada, de até oito semanas, com crises de tosse e falta de ar características, e que trazem muito sofrimento aos pacientes. É de fácil transmissão. Qualquer pessoa pode infectar-se, mas principalmente as crianças, podendo ser fatal, sobretudo nos menores de seis meses de idade. Prevenção é feita por vacina e que precisa de reforços, porque não há imunidade duradoura. Inclusive adultos que trabalham ou convivam com crianças, sobretudo menores, e gestantes, devem estar com a sua vacina em dia. As autoridades também temem pelo risco da volta da poliomielite no Brasil, já que o índice desejado de imunização está abaixo da meta. A infecção da polio pode causar graves sequelas no público infantil e adulto, como na medula e no cérebro. Ainda há outras doenças de risco, como meningites e a própria covid, que vivemos uma pandemia. As pessoas que deixam de tomar as vacinas podem até pensar que estão protegidas, mas não é bem assim. Todo o sistema de saúde acaba sendo afetado, principalmente o da saúde primária. É o que explica o Luiz Augusto Fachini, coordenador da Rede de Pesquisa em Atenção Primária Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E essas doenças causam, além de um aumento da morbidade, até mesmo de mortalidade, uma sobrecarga nos serviços de atenção primária à saúde, que precisa lidar com essa demanda e com surtos que poderiam ser evitados. E isso, além de sobrecarga dos serviços, aumentam também todo o conjunto de acessos da população aos serviços. Aumentam as filas, diminui a qualidade do atendimento, sobrecarrega o trabalho dos profissionais. Em meio a esses problemas, autoridades e especialistas reafirmam a necessidade de difundir a informação correta sobre as vacinas. É a principal solução apontada. Carla Domingues defende que haja campanha conjunta de conscientização entre o governo e a sociedade para deixar claro que o ato individual também é coletivo. Vacinar é um ato individual porque eu estou me protegendo individualmente. Mas é um ato coletivo, um ato de responsabilidade social, porque eu protejo não só o meu filho ou a mim, dependendo da vacina, mas eu protejo a coletividade, porque eu vou evitar que aquele agente infeccioso circule no ambiente e possa contaminar crianças ou adultos ou idosos que têm algum problema de saúde. Então, é nesse sentido que a gente tem que informar a população. Então, acho que está faltando essa comunicação. Na mesma linha, a coordenadora do Programa Integral de Imunização do Escritório da Organização Pan-Americana da Saúde, Lely Guzman, fala da transparência. O melhor que nós podemos fazer é difundir essas informações em que as vacinas são seguras, as vacinas realmente protegem, as vacinas são uma oportunidade para todas as populações, para todas as gerações que não têm credo religioso, não têm educação, não têm cultura, não têm raça, não têm partido político, porque todas as pessoas podemos ter acesso. Nesse sentido, a Rádio Bandeirantes reforça o comprometimento com a verdade e com a notícia correta acerca da imunização. As vacinas salvam e, para além disso, ajudam no pleno funcionamento do sistema de saúde no Brasil e no continente americano. Legenda Adriana Zanotto